O amor que eu tenho pelo esporto é tudo. A maior, a maior, não tem comparação tosida, não tem. O resto é resto, o esporto é tudo. Primeiro danço, segundo esporte, terceira família e quarto trabalho. Prometo que os seus olhos vão continuar assistindo o esporte. Os seus pulmões continuarão inspirando pelo esporte. Prometo que o seu coração sempre baterá pelo esporte. Só se doa órgãos no Brasil após a morte Depois que a família, ela decide E assina o termo que autoriza essa doação A gente tem uma alta taxa de negativa das famílias Eu sou roubo-negra até depois de morrer, irmão Ter alma é roubo-negra Ainda mais se quando eu doar meus órgãos Pô, meu pulmão for pro cara do Nauco, torcedor do Nauco Ele vai respirar o esporte Se alguém leva meu coração, leva o esporte junto O meu coração vai transformar alguém em torcedor do esporte Nos gramados o esporte está com uma campanha super bacana Pode salvar muitas vidas Eu não espero que fosse assim tão rápido Ai, estou muito feliz O coração que chegou logo aqui, ele é o esporte E vamos continuar torcendo o esporte E vamos aí, torcidas do esporte vão me doar Mas vamos mais pra correr, né? Não vamos mais parar Vamos lá, vamos! Não vamos menos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Obrigado.